Uma despedida é triste Mas eu quis contrariar Quando tu te despedes E sorrir não chorar O meu pranto de amargura Quis conter a custo no olhar O sorriso de verdura Queria te dar pra levar Mas a dor predominou No momento mais preciso Uma lágrima enrolou E molhou meu sorriso Uma lágrima enrolou E molhou meu sorriso Uma despedida é triste Mas eu quis contrariar Quando tu te despedes E sorrir não chorar O meu pranto de amargura Quis conter a custo no olhar Um sorriso de verdura Um sorriso de verdura Queria te dar pra levar Mas a dor predominou No momento mais preciso Uma lágrima enrolou E molhou meu sorriso Uma lágrima enrolou E molhou meu sorriso E molhou meu sorriso Em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tu já não me queres, não devo lamentar. Não vou beber por isso, sofrer e nem chorar. Por falta de carinho, não vou morrer de dor. Existem mil mulheres que pretendem meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.